Ela quis brigar com o meu brinquedo, eu quis brigar com a boneca dela Que é tu? Tô na merda Dona merda Tô na merda Tô na merda Tô na merda Tô na merda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amarrense el pico, repito, el pico, brujas.